Bom, como você falou agora há pouco a respeito do filme, da que foi uma onda do ar, que foi levantada na favela, vocês tiveram a ideia do pessoal dar a história, enfim, aí eu fico aqui pensando, como funciona no caso você extrair, por exemplo, de um livro, para fazer um filme, por exemplo, pega de um livro algum conto, para transformar, fica mais complicado, como é que funciona isso em casa? Quer dizer, o grau de complicação, eu acho, depende da própria história que está ali no livro, né? Esse filme que eu contei para vocês, o Batismo de Sainz, eu adaptei de um livro, o livro do Frei Beto, de Fábio Batista de Sainz, e que você vai ter que escolher, literatura é uma coisa, filme é outra, livro e cinema são duas coisas muito diferentes, no livro, o cara está usando palavras para te emocionar, você está lendo aquela história ali, você está ficando emocionado com as palavras, no filme, você vai ter que passar os mesmos sentimentos, usando imagens e usando sons, não é verdade? Você vai pegar aquilo e transportar para uma outra linguagem, mas é preciso que aquela história, primeiro, esteja dentro de você, aquilo que você leu, você leu, leu várias vezes, eu, por exemplo, quando fui filmar o Batismo de Sangue, eu acho que eu tinha lido o livro umas 80 vezes, sabe? Acho que eu li realmente umas 80 vezes, porque eu li várias vezes, primeiro eu li várias vezes, aí chegamos no roteiro, depois, quando eu chegava em certos momentos do roteiro, que eu sentia dificuldade, eu voltava no livro, aí lia de novo o livro para perceber como é que ele estava me passando aqueles sentimentos, voltava para o roteiro de novo, sabe?